Música 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 Eu não sei o que é, eu não tenho a minha casa Eu não tenho a minha casa, eu não tenho a minha casa Porque eu não quero apoiar Eu não sei o que é, eu não tenho a minha casa Vou entregar pra um amigo Faltar pra um outro amigo Vou viver e vou chorar